Sinistro da Baixada Evoada é minha vida, eu gosto de variar Cada fio bem loirinha, moreninha Mas ela sabe que é a sentada favorita Não fica triste mulher, sabe que o sinistro é vida Ela se, quando me liga querendo prazer Vou dar pra fuder, vai sofrer Não sinto gostoso que nem vai querer Piz pra quê? Se toda vez que eu te pego Não para até amanhecer Ela se, quando me liga querendo prazer Vou dar pra fuder, vai sofrer Não brinco, bebê Vai sofrer Não sinto gostoso que nem vai querer Piz pra quê? Se toda vez que eu te pego Não para até amanhecer Tchau, bebê É a minha favorita, minha bebê Tá ligado? Sempre quando a noite cai Ela chega com papinho Liga e quer sentar pro pai Nem sabe se eu tô sozinho Assim não vai dar, bebê Você vai ter que aceitar Eu não nasci pra sofrer Eu nasci pra reboar Reboada é minha vida Eu gosto de embalear Cada fio vem loirinha Moreninha Mas ela sabe que é A sentada favorita Não fica triste mulher Sabe que o sinistro é vida Ela se, quando me liga querendo prazer Vou dar pra fuder Vai sofrer De um jeito gostoso que nem vai querer Piz pra quê? Se toda vez que eu te pego Não para até amanhecer Ela se, quando me liga querendo prazer Vou dar pra fuder Vai sofrer De um jeito gostoso que nem vai querer Piz pra quê? Se toda vez que eu te pego Não para até amanhecer 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 Não para até amanhecer